Bom dia. Hoje eu trouxe para vocês aqui uma dica de um livro muito interessante para você que é professor e trabalha com história antiga, com alunos, com estudantes do sexto ou nono ano, crianças, jovens, adolescentes. Então, se você vai construir um plano de aula, um planejamento de aula para trabalhar Egito Antigo, eu encontrei esse livro aqui e já trabalhei com ele em sala de aula. Foi muito bom, foi muito proveitoso. Acredito que seja possível encontrá-lo na internet, porque eu não sei em qual site ele está à venda, porque eu ganhei, eu não comprei. Então, aqui, Step Inside Egito, divertido mundo antigo em 3D. Esse aqui é o que está, a ilustração aqui, ilustrado por Brian Palmer. Muito interessante, Engenharia do Papel, por Richard Gewitt. História de Home Handle. Então, esse livro que acredito que seja vendido na Amazon ou então na estante virtual. E vale muito a pena, se você leciona história antiga, do sexto ao nono ano, vale muito a pena. Por quê? Porque você não vai construir uma aula para os jovens com base em teoria, metodologia, historiografia. Você não vai querer que esses jovens fiquem entediados, dispersos. Então, o interessante é que você possa construir uma aula bem lúdica, para que eles possam ter um aproveitamento melhor da disciplina. Então, o que eu trago como dica para vocês? Bastante imagem, não vamos ter o foco nessas aulas com base em 3, 4 mil anos de história. Porque é muito pouco tempo que a gente trabalha com os jovens no ensino fundamental 2, com essa disciplina de história antiga. Então, você ainda vai ter que falar de Grécia, de China, de Índia, provavelmente de Roma. Então, não há tempo hábil para ficar falando os seis meses só tratando das questões relacionadas ao Egito Antigo. Então, o que é o interessante? É realmente trazer para esses jovens dentro de sala de aula um conteúdo bem lúdico, não focado em grandes projetos faraônicos, que eles precisem realmente ficar decorando o nome de todos os faraós durante os 4 mil anos de dinastias egípcias. Esse não é o ponto. O ponto mais interessante é falar algum aspecto interessante sobre a religião, sobre a vida cotidiana, sobre, no caso, os deuses egípcios, que eles gostam bastante, eles são bem interessados em saber qual deus tinha qual nome, e para que, por que aquele deus tinha um rosto de animal. Então, você pode falar também da vida após a morte, eles gostam muito dessa temática, chama bastante a atenção dos jovens, eles gostam de saber como era o processo de embalsamar, como eram produzidas as múmias. Então, esse livro é bem lúdico, ele é realmente voltado para ensino de crianças e adolescentes. Ele é muito bem ilustrado, ele explica com clareza. É claro que não estamos aqui tratando de teoria, como eu expliquei. Você não vai dar uma aula para acadêmicos. Aqui, no sexto ano, do sexto ao nono ano, o professor, ele não vai fazer um planejamento de aula com foco, com objetivo em trazer questões ao debate que sejam de interesse de acadêmicos. Não é uma pós-graduação, mestrado, doutorado, muito menos ensino médio. São aulas trabalhadas com esses jovens, direcionadas para ensino fundamental 2. Por quê? Porque cai a parte de história antiga nas aulas deles. Então, eles têm realmente muito interesse em pequenas questões, mas para isso, para chamar, para trazê-los ao interesse durante as aulas e que eles não fiquem dispersos, eu aconselho, se o professor puder ter livros em casa e não só trabalhar com o livro que a escola fornece. Claro, tem escola que você não pode levar outro livro, tem que ser o material didático da escola. Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar e pude levar o meu próprio material, que foi bem útil. Por quê? Porque isso você... Com o material que eu consegui levar, que não foi um material didático fornecido pelo MEC, o meu material, eles tiveram mais interesse. Então, eles não ficaram dispersos, eles gostaram das aulas, porque eles tiveram a oportunidade de ver aqui as gravuras, as figuras, porque se você vai trabalhar com jovens e crianças, você não vai ficar falando de grandes projetos do faraó Akhenaton, você não vai ficar tentando fazer com que eles decorem o nome de todas as dinastias faraós, qual era a capital do Egito na época do faraó Tutankhamon, entendeu? Então, é uma coisa bem lúdica, é uma coisa assim, vai ser uma aula bem leve, uma aula bem tranquila. Então, olha só, múmias e caixões, eles adoram essa temática, tá? Então, eles adoram falar sobre múmias. Então, aqui do lado, olha, está a ilustração do faraó Tutankhamon, que mostrando para vocês, é um livro muito ilustrado aqui, olha, o Deus Anubis, embalsamando uma múmia. Aqui o sacerdote, também ajudando em fachar os amuletos. Olha só, você pode explicar para eles os amuletos, quais eram os amuletos utilizados e para que eram utilizados esses amuletos. eles gostam muito de ver ilustrações, porque a aula de história, pessoal, não pode ser uma aula enfadonha, não pode ser uma aula que os alunos fiquem dispersos e entediados, eles precisam participar. Então, convide os seus alunos a participarem dessa aula, que eles levem cartazes, façam trabalhos em casa, trabalhos em sala, em grupo, relacionado a esses principais aspectos do Antigo Egito. Dentro de dois meses, acredito até menos, que você vai lecionar essa disciplina com eles, não vai ter tempo para poder ficar falando de toda a história do Egito. Então, o legal é ter o objetivo de planejar sua aula com base em assuntos que despertem o interesse do jovem, do adolescente. Então, olha só aqui, funeral. Estamos com sorte. Neste momento, vemos um funeral saindo do templo. Então, eles gostam bastante dessas questões ligadas à vida após a morte. Eles têm curiosidade. É despertar a curiosidade do estudante. Então, esse livro é super, super interessante para isso. É aqui, olha, você vai poder falar dos deuses e a vida após a morte. Aí tem uma múmia aqui em cima do caixão. Então, olha só aqui, a pirâmide, as pirâmides no Vale de Giza. Olha que interessante. Então, isso vai despertar a curiosidade dos alunos durante a aula. Um livro ilustrado. Se você puder levar esse livro ilustrado, ou algum outro que você tenha, isso vai fazer com que a sua aula fique mais leve, mais agradável. E eles vão prestar mais atenção, porque eles vão ter a curiosidade. Quando você chega com material novo dentro de sala, claro, se a escola permitir que você leve esse material novo, tá? Tem escola que não permite. Eu tive a sorte de estar lecionando em escola que permitia que eu levasse o meu próprio material didático. Então, você vai mostrar para eles, olha, o gato. Olha, que interessante. Você vai poder falar sobre as cantoras. Você vai poder falar sobre o que os antigos egípcios pensavam sobre ter animais de estimação. E, principalmente, você vai poder falar sobre os gatos. Eles vão gostar muito aqui o banquete. Quando eu entrei em casa, ela estava cheia de amigos, familiares e servos, todos atarefados. Então, pessoal, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou aqui mostrar para vocês a referência do livro. Olha, Step Inside Egito, Divertido Mundo Antigo em 3D, editora, olha só, vamos ver aqui a editora, Ciranda Cultural. e aí, Rau.